Fala, meu pequeno gafanhoto! Estou trazendo aqui mais uma questão de matemática e olha que o inimigo agiu nessa daqui. 75% dos pequenos gafanhotos marcaram a alternativa errada lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, é arroba praticando matemática. Vamos partir para a resolução dessa questão e entender o que aconteceu. Vamos lá. A questão pergunta, qual o complemento de X? Se a gente puder resolver essa questão aqui, pequeno gafanhoto, a primeira brincadeira que a gente vai partir é lembrar do ângulo raso. Se eu tenho aqui o ângulo A e o ângulo B e eles formam meia volta, significa que eles são suplementares, então a soma deles dois vale 180. De cara, se você for malandro, você consegue visualizar que 130 para fechar 180 só pode ser o quê aqui? 50. Ah, Maicon, não tive essa visão. Então, fiz a continha no braço e vou ver o que vai dar. Quase que não sai, né? Então, vamos lá. Se eu faço 130 mais X igualo isso a 180. Eu vou ficar com o X é igual a 180 e o 130 vai para o outro lado trocando o sinal. Então, o X vai ser igual a 50. E é aqui que o inimigo chega e fala Marca a letra A. Marca a letra A, pequeno gafanhoto. Marca a letra A que está tudo certo. E você vai errar. Ah, é ali que ele vai agir. Porque a pergunta era qual o complemento de X? Beleza? Vamos relembrar quando dois ângulos são complementares. Então, ângulos complementares. Vamos puxar aqui para baixo. Nós temos que os ângulos são complementares. Por exemplo, A e B são complementares quando a soma deles dois vale 90 graus. E para você encontrar o complemento de um ângulo, basta você fazer 90 menos o ângulo. O complemento é quanto falta daquele ângulo para chegar a 90 graus. Então, se eu tenho 50, qual é o complemento dele? É 90 menos 50, que é igual a 40. O que bate com a gloriosa letra B. Fica ligado, fica ligado. O inimigo veio e falou Marca a letra A, marca a letra A. Você não pode dar brecha para ele, beleza? Deixa o seu like se você entendeu o que é o complemento de um ângulo, conseguiu resolver a questão e não caiu na pegadinha. Vamos juntos com mais uma aula de matemática. Vou colocar aqui do lado para você continuar aprendendo. Valeu! Me segue lá no Instagram para acompanhar esses desafios em tempo real. Tamo junto!